E pra você que tá pensando em batizar o nenenzinho, olha, tem tudo aqui, gente, jogo de batizado completo, viu, aqui na passo a passo. E o que é muito bacana é que é a fabricação própria, então você paga tudo com um precinho bem bacana, né, Luísa? Então, olha, eu quero começar te passando alguns preços aqui, é loja da fábrica, hein, tem que aproveitar. Tem camisetinha com botão do lado, tem o bode que tá num preço bárbaro, gente, olha que graça de abutuar embaixo também, vai sair a quanto cada? R$2,40, tamanho PMG e um R$2,3. E o pagão também é o mesmo preço? Isso, pagão de R$3,00. R$2,40, tem muita variedade, viu? Esse roupãozinho tá muito bonito também, tá fazendo muito sucesso, roupão, vestidinho vai sair a quanto? A R$3,90. Três camisetinhas por R$3,90, faz as contas de cada uma que você vai ver que sai muito baratinho. Aqui saída de banho, banho de sol. Quanto? R$3,90 também. Deixa eu achar minha ficha aqui que eu perdi no meio da bagunça. Esse mesmo preço tem o paninho de boca também, embalagem com três. Vai sair a quanto? R$3,90. Então vamos pra lá, aqui tem o... Aqui temos o plush PMG e GG, com toca e sem toca, PMG saindo a R$6,90. R$6,90? Gente, olha que baratinho. Agora aqui, em Malha também, várias estampas, vai sair a quanto? Isso, R$4,90. É macacão de malha, jardineira longa com manga comprida. Olha que doce. Tudo isso você vai levar por R$3,90. R$4,90. R$4,90 o vestidinho também. É muito barato, né? Por isso que o pessoal vem e faz a festa mesmo, viu? Loja da Fábrica e tem mais ainda, acima de R$60,00, ato 30 em 60 dias. Isso. Certo? Horário de segunda a sábado, das 9h às 17h30, no domingo, das 10h às 14h, na rua Barra do Tibagi, 378. E o telefone, Luísa? 2, 2, 2, 3, 1, 8, 0. É com você, passo a passo. Isso.